ou Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vídeo idiota, atualização rápida no jogo, buffs, nerfs, a gente vai tá fazendo análise desse novo meta que está por vir, que cartas foram impactadas, o que que gloriosamente começa a ver jogo e o que que foi pro espaço e de repente cartas foram obliteradas. Snap like, se inscreve no canal pra você receber esses outros conteúdos de Marvel Snap e vem comigo pra começar esse vídeo. E se você procura comprar ouro ou paste a temporada do Marvel Snap, não tem outro lugar que não seja o rei dos coins, agora com 10% de cashback pagando menos do que do preço dentro do jogo, eu não compro em outro lugar que não seja por lá, fica a dica. Bom gente, a primeira carta que a gente começa falando aqui é uma das cartas mais importantes do meta nesse momento, que é a Tempestade. A Tempestade, ela vai ser modificada por causa do War Machine e ela deixa de ser um 3-2 para passar a ser um 4-5. Agora isso quebra completamente aquele combo que a galera tava fazendo de Tempestade, War Machine e o Legião com os 3 lugares inundados. E mais uma vez, a gente vê aquela mesma tendência que se repete incontáveis vezes de eles mexerem em cartas novas e mais caras e nerfarem as cartas mais baratas e mais antigas que já passaram da sua época de brilhar. Ou uma carta nova, como o próprio War Machine, acaba fazendo com que antigas se tornem um problema, como o Cannonball acabou fazendo também o Xavier acabar sendo um problema e quem tomou o tiro foi o Xavier, como a Life fez com o Galactus e quem tomou o tiro foi o Galactus e é claro, como o War Machine fez com a Storm e quem tomou foi a Storm. Então ela acaba abriendo um 4-5 e eu acho que ela acaba ficando uma carta muito menos interessante. Talvez esse deck inclusive desapareça, certo? Era um dos decks aí mais importantes do meta, né? Eu sempre fico triste quando um deck desaparece porque significa que nós temos menos opções. E é importante lembrar, o desenvolvedor que estava cuidando do balanceamento estava numa mini férias e esse patch não reflete o meta atual que a gente está vendo de Bounce, por exemplo, sendo extremamente dominante. A sensação que dá é que esse patch todo acabou sendo bem atrasado na época que o War Machine estava muito dominante, estava com aquele combo interessante, importante, né? Um combo que realmente era muito complicado deles equilibrarem. Fato é que esse combo agora foi para o espaço e eu acredito que a própria carta também poucas pessoas vão acabar jogando, certo? É uma carta que de vez em quando viajou ali um deck ou outro de lockdown, mas agora fica bem mais cara, ganha esse poder para compensar, só que entra mais tarde no jogo e eu acho que isso faz ela perder muito do valor que ela tinha de inundar o lugar. Mas seguindo adiante vamos falar da próxima carta que foi bufada, foi a Misery. E a gente sabe, eles deram nerf pesadíssimo nos decks de Clog há pouco tempo atrás, matando praticamente a White Widow e, claro, a Misery acabou sendo a carta nova que potencializou tudo isso. Mais um exemplo de carta nova que lança e eles destroem as antigas. Mas, justamente, a Misery acabou agora tendo essa compensação de 1 de poder, né? Então, de 4-7 vai para 4-8. Eu acho que isso pouco muda, né? O Clog acabou sendo um deck bem mais enfraquecido. Vamos ver se sem o deck de lockdown no meta agora de War Machine e tudo mais e tal, o deck de Clog volta a ver um pouco mais de jogo. Difícil, mas pelo menos ajuda aí a Misery. Uma carta recém-lançada que vários jogadores acabaram pegando também, certo? Depois, na sequência, nós temos aí um buff no Electro. É, o Electro é uma das cartas que já está há um bom tempo também, sem nenhuma atualização, sem nenhum upgrade. A gente sabe que o nível de poder no jogo acaba subindo sempre bastante, mas, nesse deck aqui, nós temos, então, agora, nesse momento, o Electro passando de 3-2 para 3-3. Então, isso acaba sendo um buffzinho humilde, basicamente. Pouco impacta, porque muitas vezes o Electro é uma carta que você acaba destruindo. Você acaba, sabe, com o Kardejo, com o Venom, com a própria Misery que está aí. Ou esse 1 de poder não vai fazer diferença nenhuma, para ser sincero. Então, ele acaba virando um 3-3, menos mal, mas não é um upgrade que impacta muito. Mas, depois, nós temos aí uma nova modificação no Rock Slide. Cara, o Rock Slide que volta a sua forma original de ser um 4-5. Porém, eles fizeram isso como um nerf. Eles disseram que os decks de Darkhawk estavam, mais uma vez, ultrapassando os recordes de taxa de vitória no jogo. Estavam entre as cartas mais dominantes e poderosas e fora de controle do jogo. E que eles não sabem o que fazer direito com esse kit de pedras do Korg, do Rock Slide e do Darkhawk. Eles falam que a compra de pedras e tudo mais, né, acaba sendo extremamente frustrante, comanda bastante jogadores e que eles estão vendo demais isso acontecer. Então, por conta disso, estão nerfando o Rock Slide para o custo 4. E eles estão devolvendo esse 5 de poder que era o original dele. Engraçado, acho que o Rock Slide, ele já virou custo 3, perdeu poder. Ele era 3-5 no início, dele virou 3-3. Foi uma loucura. Então, assim, eles não sabem, estão completamente perdidos no que faziam em relação ao Rock Slide. Mas, o fato é que o Rock Slide entrar mais tarde atrapalha o deck de Darkhawk, dificulta a curva, torna mais pesado também. Pelo menos, o Zabo volta a ter, de repente, alguma utilização nesse kit de pedras. Já que o Zabo, sendo utilizado no turno 1, descontaria o Rock Slide e você ainda acaba ganhando 2 de poder extra. Então, será que os desenvolvedores nerfaram mesmo? Ou será que a galera vai começar a usar Zabo para compensar? E ter um 3-5 em vez de um 4-5, acaba se tornando muito mais poderoso em vez de ser, na verdade, algo ruim. Mas, a próxima carta que a gente vai estar falando aqui acaba sendo Shadow King. E esse aqui, pra mim, foi o maior erro dos desenvolvedores nesse patch aqui. Porque eles estão aumentando o poder base do Shadow King de 2-2 para 2-3. Agora, eu dei esse feedback pra eles, pessoal, de que eu achei uma bola fora eles estarem modificando essa carta aqui pra fortalecer ela. E outros criadores de conteúdo que eu vi, que também tiveram acesso prévio às notas de OTA, né, que os desenvolvedores mandaram, também reclamaram desse mesmo ponto. Shadow King já é uma carta excepcional. Ele já é uma carta muito forte. Ele já é uma ótima resposta pro meta. E ele já está muito presente em termos de popularidade, taxa de vitória, cubos, ganhos. Ele já é uma carta excelente. Então, por que fortalecer ele ainda mais? Ele vai acabar se tornando uma carta mais ainda presente. Popularidade, cubos, ganhos, taxa de vitória. E que, eventualmente, só me leva a crer que eles vão acabar revertendo esse buff, alegando que, tipo, nossa, jogamos mal, de repente, ou não era necessário esse buff e tal, não sei o que. Mas vai acabar gerando um ódio de todas as pessoas em relação à carta, que ela vai ficar o tempo todo aparecendo. E, de fato, Shadow King já é uma excelente resposta pro meta atual, principalmente pra esse meta de bounce que a gente tá vendo agora, que bufa tudo, né? Então, assim, uma ótima resposta se torna uma melhor ainda resposta, o que beira se tornar uma carta obrigatória nos decks, e que daí perde o propósito de ser aquela carta de nicho, pra um momento específico, pra um deck específico, que era o que o Shadow King meio que era. Então, eu acho que a gente vai começar a ter muita dor de cabeça com o Shadow King. Não me surpreenderia se os desenvolvedores acabarem revertendo esse buff, ou até mesmo acabar nerfando o Shadow King, sei lá, por um custo 3, por exemplo, por conta dessa modificação que eles mesmos criaram. Impressionante. Mas deixa nos comentários o que você acha sobre esse buff aqui no Shadow King. O Ota não acaba por aqui. Nós temos um nerf que eu particularmente pensei, gente, olha, eu tô em choque. Eu pensei que nunca ia ver esse nerf na minha vida. Mas o Claw, sim, o Garra, o Garra, ele foi nerfado, gente. E ele passa de ser um 5-4 constante mais 8 de poder pra 5-4 constante mais 7 de poder. Então, eles acabaram tirando esse 1 de poder do Claw. Agora, eu pergunto pra vocês. Alguém aqui acha que realmente essa carta tava precisando? Tá certo. E eu sempre perdia pra essa carta. Mas ele era um fator surpresa. Não tava em todos os decks. Entrava de vez em quando. Era uma carta estratégica. Só funciona pra direita. Então, assim, cara, quando eu perdia pra ele, eu achava justo. Eu falava, nossa, o cara me surpreendeu. Putz, eu não esperava essa carta. Nossa, ele me pegou de novo. Ou ele me forçava sempre a dar uma jogadinha ao redor. Aqui e ali. Eu falava assim, poxa, o cara pode ter isso. O cara pode ter aquilo. Então, era uma carta que, pra mim, pra ser sincero, nunca me incomodou. E eles tão falando que... Ai, como era uma carta de série 1. Uma carta básica. Ela tava incrível no jogo. Ela estava extraordinária. E para novos jogadores, ela estava causando um impacto muito grande. Então, a gente tá diminuindo um pouco o impacto do Claw, pra que ele fique um pouco mais razoável, dentre outras opções para novos jogadores no Marvel Snap. Mas, sinceramente, gente, eu acho que isso aqui é a bola furada. Isso aqui é desculpinha deles, tá? Isso aqui é desculpinha da carta barata, da carta gratuita. Ficou forte demais. Que nem tava forte demais. Mas, sabe, às vezes eu não sei, cara. Parece que o estagiário que cuida do balanceamento do jogo, ele tem que mostrar serviço. Parece que ele tem uma cota semanal de cartas que ele tem que mexer. E aí, ele começa a criar problemas intencionais. Ou até mesmo a estragar as coisas boas que ele fez. Porque o Claw era uma carta ruim e acabou ficando boa. Então, assim, tipo, pô... Parece que ele tem uma cota que ele tem que cumprir de trabalho. E ele se preocupa menos em, tipo, será que eu estou acertando? E mais em, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Me parece que esse é o sentimento que eu tenho quando eles fazem esse tipo de balanceamento, sabe? Como um buff no Shadow King ou até mesmo um nerf no Claw. Então, depois, seguindo em frente que o Ota não acabou, nós temos ainda um buff no Daredevil. Tá? E o Daredevil é uma das cartas mais legais do jogo aí, né? Uma carta que eu sempre brinco que é as rodinhas da bicicleta do Marvel Snap. É porque você vê o turno 5 do cara, decide se recua, decide se dá snap. Uma carta sempre muito complicada de se jogar contra. E ele acaba ganhando esse 1 de poder extra. Agora, isso vai fazer o Demolidor passar a ver mais jogo? Dificilmente, gente. Mas, de fato, acho que essa aqui foi merecidíssima. O Demolidor estava muito defasado. Uma carta muito fraca. E eu adoro jogar de Demolidor. Então, podia até ter bufado um pouquinho mais se a gente tem aí hoje em dia o Agente Venom, que é um 2-4 que te dá mais 3 bilhões de poder no deck. O Daredevil ser só um 2-3 chega a ser até uma piada de mau gosto. Mas eu espero que ele veja jogo mais do que ele anda vendo, porque eu adoro ele. Depois, nós temos a última carta e talvez a melhor modificação. Alguma coisa eles têm que acertar, não é mesmo? Nós temos aí Natifoid Mary, certo? Ela acabou ganhando uma modificação em vez de ter o seu constante sendo aplicado em área para todas as outras cartas terem menos 1 de poder. Você, justamente, agora vai ter esse menos 1 de poder apenas nas cartas de localização dela. Ou seja, ela vai afetar só as outras 3 cartas que estão naquele mesmo lugar. Agora, isso acaba sendo muito bom no geral, mas tem também o lado ruim. Às vezes você queria, sei lá, bufar uma Jax com ela, talvez. E daí você espalhava em área aquele efeito todo negativo. E, ao mesmo tempo, o Luke Cage acaba ficando bem menos eficiente. Se você tinha outras cartas que queriam sinergizar com o Luke Cage, a Natifoid Mary fica menos interessante para... Tipo, não precisa mais tanto dele. Mas é uma carta que eu acho que eles estão bufando aí por causa do Surtur. O Surtur vai estar chegando no passe do próximo mês de novembro. Então, eu acho que já é um buff pensando no futuro. E ele vai precisar dessas cartas de 10 de poder sendo jogadas para que ele cresça. Então, eu acho que, olha, é um buff que eles estão fazendo aí para Scar, para Crossbones, para Cool. Para todas essas outras cartas também não terem o seu poder de 10 reduzido para 9. O que prejudicaria o Surtur, que, coincidentemente ou não, é a carta de passe. Então, um momento muito oportuno aí, claro, para eles fazerem essa mudança. Que eu acredito que vai fazer a Natifoid Mary ver jogo. Não sei se só com a chegada do Surtur, mas com certeza é uma mudança muito positiva aí para a carta, beleza? E basicamente é isso, pessoal. Esse foi o OTA dessa vez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de análise. Não esquece de mandar o seu like e se inscrever no canal para você receber esses outros conteúdos de Marv's Lab. E até o próximo vídeo. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho